Cara, é assim, esse voo era um voo que saia de Confins e ia para o Rio de Janeiro. Lá de Minas. Isso, ia para o Rio de Janeiro. Então é uma etapa curta, uma hora de voo, uma hora e dez de voo, sei lá, de Confins para o Rio. E aí quando ele está em cruzeiro, o Nonato anuncia o sequestro e começa toda a coisa. Ele fala, vamos para Brasília que eu vou jogar o avião no Palácio Planalto. Tinha combustível para isso? Então, aí é que entra toda a história. E aí o Murilo desvia o avião para ir para Brasília. Quando está chegando lá em Brasília, ele começa a falar, não tem combustível. A gente não vai conseguir chegar em Brasília. Já tem um caça que está ali atrás e eu não sei na vida real se realmente chegaram a cogitar de abater esse avião. Não sei. Realmente, porque a gente está saindo da época da ditadura. A informação não é muito confiável, mas provavelmente poderiam abater caso o avião chegasse muito próximo ao Palácio do Planalto. Esse era o plano. Esse era o plano. E aí o Murilo consegue convencer o sequestrador a que, não, a gente vai então para Anápolis. E o sequestrador fala assim, porra, Anápolis não, Anápolis é uma base aérea. Se pousar lá, eu estou perdido. E aí começa, quando ele faz a manobra, é uma maneira de tentar desequilibrar o sequestrador, que está o tempo todo ali ameaçando. E a primeira manobra que ele faz é um tunô. Tunô é quando o avião vai reto, assim, você desce o nariz do avião para ele ganhar velocidade. E aí começa a inclinar a asa e você faz um 360, assim, nesse sentido. E o Nonato, ele se desequilibra e cai. Mas ele não... a arma não sai da mão dele. Ninguém ilumina. Tempo todo, é. Isso na vida real, tá? E aí o Murilo tenta mais uma coisa, que é fazer um parafuso. Então ele mergulha o avião. O Murilo tinha sido piloto da Esquadrilha da Fumaça. Só que ele estava pilotando avião comercial, cara. Com pouquíssimo combustível. Putz, tinha essa ainda. E ele mergulha o avião em parafuso. E quando ele termina o parafuso, ele está de frente para a pista do Santa Genoveva, lá em Goiânia. E aí ele pousa. Quando ele pousa, assim, o motor apaga por falta de combustível. E ia acabar o combustível. Isso na vida real. Na vida real. O acontecimento foi feito para ser um filme. É. E aí ele pousa lá e aí começa toda uma negociação. E aí o cara, o Murilo, o Nonato, ele quer um caça. E aí ele já não quer mais ir para Brasília. Agora ele quer fugir para o Paraguai. Para o Paraguai. Para o Paraguai. Não estou dando muito spoiler do filme, não. Porque o filme tem que assistir, que é um pouco diferente da vida real. E tem muito mais ação, tá? E aí tem um lance de inteligência da Polícia Federal, na vida real, que é muito legal. Assim, não, a gente não te dá um caça, mas a gente te dá um bandeirante. E aí eu não sei se o Nonato sabia que era um bandeirante ou não. Mas ele aceita. Porque o Murilo fala que vai pilotar. E acho que gerou uma confiança, uma relação de confiança entre o Murilo e o sequestrador. E aí quando chega o bandeirante, aí eles vão para lá. Só que a polícia, o que ela faz? Como o Nonato está usando o Murilo como escudo, como refém e escudo. Isso com o sniper, lá os caras tinham sniper e tudo. Eles tiram a escada do bandeirante na hora de subir. Que é para forçar o sequestrador a subir sem escada. Porque o avião é baixo. E nessa de subir sem escada, ele não vai conseguir manter o refém. E esse é um lance muito legal. E quando ele vai fazer isso, realmente acontece como a polícia pensou. E aí ele tem que se afastar do Murilo para tentar subir. E aí o sniper dá o tiro. E aí acerta, acho que a perna do Nonato. O Nonato acerta o Danilo, o comandante. Isso, é. Quando o sequestrador é atingido, o Murilo, que é o comandante, ele sai correndo. Fala, porra, é minha chance. Ele vai correndo voltar para o avião e aí o Nonato atira no Murilo. E atinge ele, atinge a perna dele também. Então ele feriu. Mas aí já vem todo mundo e captura o Nonato. E leva para o hospital. E aí ele morreu no hospital de anemia. Anemia? É. Ah, claro. Que é muito comum. Pós sequestro é normal. Caramba. Cara, deu um problema aí. O cara morreu de anemia, velho. É, esse é o laudo oficial da morte do Ivone Nonato. Cara. Que doideira. É uma puta história, cara. Jogou um avião numa queda. Numa queda, num parafuso. Cara, um avião desse tamanho, velho. Inclusive... Ele tem um histórico muito maluco, esse Nonato, né? Porque ele trabalhou como motorista de trator no Iraque. Ah, é? Na vida real. É, eu fiquei... Caraca, como assim? Eu não cheguei a estudar muito a vida do Nonato, mas eu vi isso no filme, que ele trabalhou no Iraque. Isso é verdade mesmo. Não sei como, sei lá. E o Murilo em si, e aí isso entra, isso é até falado no filme também. Pô, o cara, ele manteve os passageiros calmos, na medida do possível, fazendo tudo isso. Ele salvou a vida do Sarney. Talvez o Sarney nem estivesse lá no Palácio Planalto, mas no mínimo ele salvou aquelas torres de não terem um avião ali no meio. Ele nunca foi reconhecido. O Sarney nunca nem agradeceu, cara. Nem isso? Nem isso. O Murilo faleceu em 2020, com 76 anos, acho que o Murilo tinha. E ele... Ele ganhou da aeronáutica, ele ganhou a medalha do mérito. Mas ele voltou a andar normal? Voltou, voltou. Inclusive, ele pilotou depois, inclusive. Mas nunca foi reconhecido pela presidência. Isso é um absurdo gigantesco dessa história. Imagina isso nos Estados Unidos. O cara é o herói. E a Boeing diz que não era possível fazer as manobras que ele fez. Nem a aeronáutica, mesmo com todas as provas das pessoas que estavam no voo, das pessoas que viram lá de baixo o que aconteceu, a aeronáutica não assume o feito. Ela não reconhece que o Murilo foi capaz de fazer nem o tunô e nem o parafuso. Como prova material, evidência, o avião sofreu torção. A parte traseira do avião sofreu torção. O estabilizador horizontal sofreu torção de esforço por estar voando fora do envelope. Eu lembro quando eu entrei na Varga, ainda novinho, o pessoal contava desse caso quando aconteceu. E aí já existia esse papo assim, ah, mas ele não fez. Mas os instrumentos do avião, eles travaram numa posição que só travaria se ele realmente tivesse feito o tunô. Então o pessoal da oficina da VASP falava isso. Falava, ó, o instrumento tá aqui, ó, tá travado nessa posição. Ele não chega nessa posição em voo. Que da hora. Então por isso que travou. Então eu acredito que ele fez o tunô. Porque existem casos, assim, o Boeing 707, que era o 720, quando ele tava sendo lançado, tinha um piloto de testes, chamava Tex Johnson, que ele, a Boeing tava mal das pernas, ele falou, pô, vou fazer esse avião vender. E aí ia ter uma apresentação que ele só tinha que fazer uma passagem em frente a uma plateia lá do lado de um rio, não lembro que cidade agora. E ele pega e ele faz um tunô com um 707, que é um avião comercial muito mais pesado do que um 737. Então é possível fazer. Inclusive ele quase foi demitido, né? Ele falou, não, eu vou vender esse avião. E vendeu o avião pra caramba. Quando os caras viram, pô, esse avião faz isso. Não que vá fazer nunca, mas se é capaz de fazer, então pode ir. Aguenta o tranco, é. Então tá essa história... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri